Olha aí, tá valendo, a dona internet segue, não nos ajuda, mas quem sabe faz ao vivo, como diria o cara dos domingos. Então nós vamos seguindo aqui. Eu sou Thiago Dias, seja muito bem-vindo, esse é o show de ofertas e olha, o feirão continua. Por que feirão? Nós reunimos os melhores carros, aqueles carros que tinham uma excelente condição para compra, agrupamos e agora soltamos em doses homeopáticas. Se você não está inscrito, dedo no botão, seja bem-vindo a essa plataforma digital que vai te trazer ao longo de 2019, em parceria com um grupo fortíssimo, com um grupo que vem para chacoalhar o mercado há 25 anos comercializando carros da forma certa, da forma séria, da forma reta. Grupo Daruge, muito obrigado. Então vem com a gente porque aqui você vai comprar mais por menos todo dia, de janeiro a dezembro, só ofertão com ele. Pedro Altieri! Boa tarde, boa tarde a todos. É isso aí, como o Thiago falou, o grupo Daruge crescendo, a gente estava falando sempre de 400, 500 carros de estoque, a coisa vai aumentar. É isso aí. Vão vir mais lojas, mais marcas, enfim, a gente vai estar trabalhando e vai estar com mais produto para poder vender. E aqui vamos continuar o que a gente estava falando. Vamos repassar, né? Vamos repassar. Vai que a galera... A gente começou com a Eco, uma XLT 2004, esse carro por R$ 21,880. Lembrando, o Pedro falou o seguinte, pense em um carro extremamente conservado, em um carro que foi líder absoluto, onde a Ford comercializou mais de 600 mil unidades e está aí a sua disposição 2004 por apenas... Por apenas R$ 21,890. É barato, é barato, é barato. Aí nós falamos de um Nissan, um Tida, a R$ 29,890 automático, couro, teto solar, roda de alumínio, farol de neblina. É um carro em ótimo estado, vou te entregar revisado e com garantia. E ó, está lindão, lindão, lindão. Falando, vamos repetir, esses carros já com IPVA pago, DPVAT e a transferência para o seu nome já faz parte da negociação. É cortesia do Grupo Daruja. É isso aí, só R$ 29,990. Aqui nossos seminovos são dessa forma, todos. Garantia de procedência e tudo isso já no pacote. De janeiro a dezembro é assim. De janeiro a dezembro. É isso aí. E agora aumentando, o Grupo Daruja crescendo. Vamos que vamos. É isso aí. Vamos lá. Vamos lá. Aí nós fomos para um Focus 2017 com 14 mil quilômetros. Prata da casa. É um SE automático. Ele está novo, com garantia. SE completo, mídia, couro, automático. Quantos mil km? 14 mil quilômetros um carro. Esse carro a gente vai fazer aqui R$ 62,890. Está muito barato. Só para lembrar, galera, quem está assistindo agora, esse é o Focus Fastback. Fastback, traseira rápida. Esse vem com 2.0 litros, 176 cavalos. É um andador. Automático. Eu vou ir para dentro para mostrar. É lindo, maravilhoso. E olha isso aqui. Já vem com a rabetinha aqui. Lindo, 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 lindo. E essa traseirinha aqui é o Fastback. O interior. Olha isso. Carro lindo, maravilhoso. Tem uma tela central fantástica, integrando todas as funções de mídia ao seu volante. Piloto automático e hands-free. Você vai ter uma integração toda, toda da sua parte de mídia com o seu volante. Esse aqui vai te trazer ainda ar-condicionado digital, bem interessante, dual zone. E vem com o mídia SYNC 3. Vamos lembrar, é um 2017, 14 mil km, lindo, lindo. Bancos de couro e uma oportunidade. Por que oportunidade, Pedrinho? Porque tem baixa quilometragem e está com preço excelente. Com todas as condições que a Ford Ford está, esse carro a 62,890 é muito barato. É mosca branca na cor preta, vem para cá. Agora nós vamos seguir ainda de sedã. Vamos lá, vamos falar. Não, mas não falamos do Civic. Olha, o queridinho das garagens. O Civic 2015. Aqui, esse carro automático completo, 58,890. Só para falar, aqui é um LXR 2.0 Flex One 2.0 com 155 cavalos, andador. Essa versão vai te trazer rodas de liga leve de 17 polegadas, lindo. E o interior, maravilhoso. Vem comigo, se você está procurando Civic, sua hora chegou. Ó, ó, Ford forte, vem para cá. Painel do Boldin, modo Econ, ar-condicionado digital. Esse tem aquele acabamento em duas tonalidades. Eu gosto muito. Parabéns. Eu vou te dizer que é o sedã do sedãs. Vamos seguir, tem mais? Vamos seguir, vamos passar. Nós falamos aqui da Duster, ainda não. Temos uma Duster 2014. Está aí, linda, linda, linda. Ela está para 43,890. É uma mecânica 2014, ótimo estado de conservação. Está aí. Aqui também, um Grand Siena. Agora achei, hein? Aí sim. Um Grand Siena. Está lá. 44,890, 2017. Vamos falar no seguinte. Alô, Uber, quer colocar o seu carro para se pagar? Vem para cá. Esse é um excelente carro. Tem uma alta capacidade de carga, muito conforto. Essa versão, inclusive, já está assessorizada com as rodas de liga leve. Esse é um carro com um excelente porta-nala. Grand Siena. Grand Siena. Acho que é uma das opções que traz a maior capacidade de carga para quem quer fazer Uber no aeroporto. É automático. Automático? É automático. Você quer conforto? É para trabalhar mesmo. Vem para cá. Essa versão Essence do Grand Siena, que além do visual, vai te trazer todo o conforto, todo o conforto do câmbio automático. Está aqui, lindo, lindo, lindo. Vem para cá, tem o descansa-abraço. Olha, uma grafia, um grafismo todo exclusivo, completasso, visual maravilhoso. Agora vem o melhor, Pedrinho. O que nós vamos fazer? Eu tenho até um Peugeot zero quilômetro com preço de usado. Vem olhar, chega aqui. Está aí. Só para lembrar, galera, aqui é R$ 44,900, não é, Pedrinho? R$ 44,890. Legal. Aí é o seguinte. Quer fazer Uber também? Quer um carro automático também? Olha aqui. Olha lá. Por R$ 59,990, é um zero quilômetro, é um 208, zero quilômetro. Você tem garantia de fábrica. São três anos de garantia. E os carros zero quilômetro. Você vai ter que emplacar, vai ter que fazer o licenciamento. O carro é zero. Está aqui, está no seu visual. Gosto muito também. Falei para o Pedrinho antes. Eu acho que os franceses são primorosos. Esse vem com o iCockpit. Aquele volante pequenininho, pequenininho. Deixa todas as funções do seu odômetro, do seu contagiros, do seu velocímetro. Sempre, sempre, sempre à vista. Fora a empunhadura que é maravilhosa. Essa tela central, ela vai também estar integrada às funções do seu volante. Hands Free Total, Apple CarPlay e Android Auto. Câmbio automático, ar-condicionado. Todas as funções de mídia estão aqui, está vendo? Bem legal. Fácil de tocar, fácil de guiar. E o iCockpit está aqui. Todas as funções ali da sua telinha, sempre à frente. Gosto muito. Nós falamos no precinho, Pedro? Precinho. Aqui está com R$ 59,990. É barato, hein? É muito barato. Agora, traz o seu carro usado na troca. Eu quero que você venha se sentir à vontade. Nós estamos falando, sempre eu comento isso. A gente fala de uma parte dos carros que a gente tem mais próximo. Alguma condição para a gente tentar te atender. Mas você vindo para cá, venha à vontade. Vem de bermuda, vem com chinelão, porque você vai andar. É isso aí. Nós temos um quarteirão de seminovos para mostrar para você. Porque eu tenho todas as marcas, trabalhamos de seminovos com todas as marcas. Temos a condição de fazer o melhor preço pela quantidade de carro. Todos eles com qualidade. Todos os carros com laudo cautelar. Então, garantia de procedência, todos têm. Enfim, o teu carro usado na troca vai ser super valorizado, porque eu preciso dele para a gente virar. É isso aí. Bom, esse final de semana, vamos falar da programação? Então, vamos falar. Sexta, sábado e domingo, vai ser 8, 9 e 10. Vem comigo, Pedro. Nós vamos ter que vender muito. Estamos no começo do mês, mês passado foi curto. Esse mês, isso compensa. É isso aí. Então, a gente está na Avenida Doutor Gastão Vidigal, 1655. Eu prefiro que... Vem, eu vou deixar meu telefone para vocês ligarem. Mas eu prefiro que você venha para cá pessoalmente, porque a gente vai achar teu carro, vai avaliar o seu carro e vai fechar negócio. Então, mesmo assim, o meu telefone é 940-759-189. É isso aí. É Pedro Altieri, eu preciso vender, você precisa comprar e vai dar certo. É isso aí. Eu estou te esperando. É isso aí. 8, 9 e 10, sexta, sábado e domingo. Feirão vai arrebentar. Eu vou pagar tudo no seu seminovo. Ó. Vem para cá. É isso aí. Um abraço. Vem, vem, vem. Até mais. Valeu, galera.